Fala galera, beleza? Estamos aqui em Santa Catarina, Tijucas Para fazer essa trilha com essa rapaziada, manda um salve aí galera Galera do motocross das antigas, o João está ali, o Vitor Gordão também Dá um alô aí Vitor, cadê o Maromba lá atrás também, manda um alô O vulgo leãozinho Então agora a gente vai acelerar um pouquinho, então logo mais vocês vão ver mais umas imagens aí Se Deus quiser não vou cair, ninguém vai se machucar e vai dar tudo certo Então deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos acelerar Fala galera, tudo bem? Esse aqui é o meu amigo Pedro, vocês viram lá no vídeo do Drift Quem é esse baitolinho aqui? É você, Liso? Meu amigo Persiga, estou indo agora para o Drift Mint lá em Balneário Acelera esse negócio Aí sim Nossa, esse óculos é muito baiano né, já foi moda aí tá Coloca aí para você ver, deixa eu só aqui Deixa eu dar na leguche E aí Pedrão, fala que não é bom de usar Não velho É bom sim velho Cara, é muito chave esse óculos É gostoso de usar sim velho Ah, sim, você pode andar lá no centro de Balneário Não, é gostoso de usar, ele tem cara de falsificado Mas é... Fala aí rapaziada, olha o que a gente encontrou aqui Quem é esse cara bonito, sexy Mostra aí toda a beleza que você está agora meu garizinho Vitor Feltz, era aqui da nossa equipe, vai acelerar hoje E aí meu garizinho, e essa nave anda? Tem que andar, né Tem que andar, tem que andar Mas anda de ré ou para frente mesmo? Com frente, com frente, nada de ré Aguenta esse corpinho sexy todo aqui em cima, cara? Já quebrou do limão, mas está tudo certo O que você fez nela, fala aí para nós Ah, o Flete fez um monte de coisa aí, fez muita modificação Tudo mais, gráficozinho está bonito Falta o sal, falta o sal, você tem leão de silva aí Que nada, bicho Olha esse carburadorzão aqui, cromadão É diferente? Eu nem sei como é que é o carburador original Nem você sabe, né? Nem você sabe O famoso leãozinho, apresenta para nós, Pedro Quem que é esse aí? Leãozinho Leão da montanha Vem cá, leãozinho, mostra para nós o que tem nas motos Ele vai contar para vocês, galera Pera aí, por que leãozinho daqui a pouco, né? É Olha as motos do francês aqui Dois anos paradas já, Cleiton? Está um ano e dois meses Um ano e dois meses Motinha inteira para o circuito, motores, pensão Brage e Rioson, pedaleira e titânio Dá para comprar uns 230 que eu tinha essa moto, né? Só das pensão, né, Cleiton? Dá para comprar três, né? Três, né? Fala para nós aí, o que você fez na moto do gordinho aqui? Na moto do Vitor? É Cara, a moto do Vitor, a preparação, vamos dizer assim, preparação nível dois Para de esconder o leite, velho Fala lá, o que você fez, né? Não, isso é doido assim para a trilha, né? É a motinha que tu vai andar na trilha, mas vai ter que mudar Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra sem quilinho assim na boa, né? Empurra e sobra o motor A motinha eu fiz, eu trabalhei, eu trabalhei cabeçote Tem um comandinho bom Tem um pistãozinho taxado, né? Aí fiz ignição E a cinta, né? Que escape que você colocou aqui? Ela tem um viola Ela tem um viola, né? Uhum Uma motinha aí que está girando em torno de uns 24 CV 23 CV, 24 Anda junto com as 250? Pronto Ah, quero ver, hein? Sem desculpa hoje, hein, Vitão Então, galera, hoje a gente vai fazer uma trilha aqui com o pessoal de Santa Catarina Vou pegar aqui, ó, esse cara bonito, sexy Ele é o piloto do motocross Já foi bom nesse negócio Hoje está mais ou menos Estamos no mesmo barco, né, cara? Tem problema E vamos acelerar, então daqui a pouco vocês vão ver os videozinhos aí Nosso amigo Charlinho, aqui de Tijucas De onde surgiu a história do Cleiton se chamar Seu teu apelido de leãozinho? Leão? É, o leão O leão nas antigas, ele tinha aquela juba de leão, né? Então por isso aí o apelido de leão Carinhosamente conhecido por todos aqui de Tijucas O leão da Cleiton Reis Não é bem essa história que eu conheço aí, Cleiton Tinha mais emoção na história, hein? A gente facilita, né? Você pega na alça, assim Pelo que eu sei, você ganhou um elogio aí Que se assustou um rapaz Foi, foi, foi Foi um elogio lá do... Como é que é o nome daquele cara do Timbelá? O cabeludão lá? TNXT 225 Zé, Zé, Zé Eu tinha o cabelo comprido, né? Conta direito, não esconde informação Não, eu tinha o cabelo comprido e trabalhava na oficina, ó E ele tava mexendo, tava mexendo na moto dele, é trocado E eu tava atrás olhando, hein? Aí quando ele olhou pra trás, que viu o cabeludão, ele ia Ui, parece um leão Ele pegou, cara A galera esquisou Aí virou um leãozinho E aí veio Deu suspeito Tinha coceirinha Tá bom E aí, galera, boa tarde Estamos aqui na cidade de Tijucas Aqui na Cleiton Reis O verdadeiro mundo da paixão e da emoção O verdadeiro mundo off-road Estamos hoje aqui com o Leandro Silva Vai dar uma brincada com a galera aqui Os trilheiros do Bado de Tijucas Acelerando aqui nas trilhas E aí no like E vamos aí O verdadeiro mundo da paixão e da emoção O que que temos aqui, rapaziada? Tijucas aí acelerando firme João, quem que lembra disso aqui? Tem jeito que lembra ainda, né, Vitor? Vitor, deixa eu dar um zoom aqui, Vitor Cleiton, você não pode falar muito, hein, bicho Já foi melhor também É isso aí, rapaziada Vamos acelerar Cadê minha moto aqui, ó Amigo Sidney aí Obrigado por me emprestar a moto Vamos acelerar 230 Prometo não estragar nada Vou assim pretendo Tomar freio de coisa, né É isso aí, eu tô enganado 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 Vale mesmo, rapaziada Aguadou, né? Engatou neutro, velho, engatou neutro direto Se não tivesse corpo atrás, tinha isso Tinha as duas canadulações descendo, né Puxei na primeira, engatou neutro Puxei de lado e tá a cara da outra Aí eu consegui puxar Quase, quase, quase Olha lá, rolando as fofocas agora Equipe Yamaha Vou te falar, hein? O que vai ir pra quem agora, João? Fala pra nós João contratado em qual fábrica esse ano? Rogério tem informações privilegiadas Aí galera, eu sei aonde que o Jean vai andar Onde o Pepe vai andar Quem mais? O Campano O Paulo aberto O Massude Nassar vai voltar O braço, Massude Quem quer aquele marombadinho ali, ó Tá murchando o garoto, ó O que aconteceu aí, Cleitão? Fala pra nós A abelha picou Eita, ixi A abelha não O pernilongo pica Aí ele vira marimbona, né Gente Ó galera, novidade pra vocês Olha só onde o Jean Ramos vai andar esse ano Aham, Jean Ramos Vulgo Sidney Tá camuflado Tibera lama Nova equipe aí, galera Paradinho agora, né, Cleitão? Pra dar uma refrescada aí Ferveu o radiador, não? Não, tô tranquilo Tá de boa Mas tá acelerando? Não Também não Tá dodói Tá quase machucado E esse aqui, hein? 100% E aí, rapaziada Dá uma descansada agora Ferveu o radiador Energética natural Vários sabores O que você toma de manhã, Victor? Sete vitaminas, Nescau Só quero ver que vai rolar sangue Sem vergonha aqui, ó Me jogou no mato Quem quiser fazer uma matinha com você Como é que faz, Cleiton? Não mexe no meu freio, viado Ou você vai pegar lá de volta? Só entrar em contato Tem Instagram já, bicho? Tem Ah, é o teu, né? É Qual que é o teu Instagram? É Cleiton Catano Mas acho que tá Cleiton Reis Agora Cleiton Reis Sem preparações O que vai rolar agora, Cleitão? Quanto quilômetros mais tem? Ah, é glorizado lá Que, poxa lá Aqui eu não conheço a área As matinhas só 230, uma TTR E tem uma 450, né? Ali, ó Ah, uma 450 450 aí de São Z 450 aí sim, a pedrada é doída Então muita gente me pergunta sobre as 230 Eu fiz uns bike tests aí com a 450 da KTM XC 230 é o melhor custo-benefício pra andar na trilha A moto não é tão cara pra adquirir Com uma preparação aí O que custa uma preparação, Cleiton, pra deixar a matinha legal? 1.500 reais 1.500 reais dá pra fazer o quê? Romando cabeçote, ignição, pistão Sem escape Sem escape Sem escape Escape aí, em média, mais uns 800, né? Então uns 2.500 reais, mais ou menos É, se a moto for original de loja, assim, pegar a moto na loja e levar pra mim Gasta isso aí, uns 2.500 no máximo Uns 2.500 reais e a moto dá pra brincar legal Posso dizer com segurança que não vai fazer feio perto de nenhuma importada Então vale a pena o investimento A suspensão é um pouco mais limitada, né? Obviamente, por ser uma suspensão que não é invertida Enfim, tem algumas limitações Mas pra brincar na trilha é mais que o suficiente O que você trocou nela aqui, Cleiton? Troquei os clássicos dela Para a lama CRF250 2015, da entortada Plake da bike E as aletas da bike, né? As aletas laterais são original E o protetor de chassi da bike Escapamento PowerCore 3 Asegurador rápido, 2 cabos pra 230 mesmo Tem menos curso A moto tá bem bonitinha Tá bem boa, né? Quem quiser, então, pode estar visitando a página do Cleiton E ir agendando o serviço E ir agendando o serviço Retiro de chassi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Esse tem vergonha aqui, me derrubou O Victor me derrubou, mas está tudo ok Vai ter vingança ainda, só para você saber Mas é isso aí, rapaziada, foi bem legal Agradecer a todo mundo que participou aqui da trilha O Cigney que me emprestou a moto O Cleiton que agitou isso aí para a gente dar uma volta O pessoal da família do João Paulo que recebeu a gente Fez um churrasco agora no final Então obrigado a todo mundo Então deixa seu like, se inscreve no canal E vamos acelerar Na 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 na